Oh, eu sei! Você quer minha autografia, não é? Ah, bem, tem que manter os fãs felizes. Normalmente, eu seria muito louco se alguém vinha assim. Mas você é tão linda, eu vou fazer uma exceção dessa vez. Um, um... O que? Você não conhece as nossas troupes, né? Não se esqueça agora. Você quer dizer... Faith, mas... Eu sou Sofia. Certo. A minha amizade... Faith. Da Ferry of Illusions... Copita Rossetti. O que é isso? Ei... Você não pode apenas desenhar em alguém. O que? Eu pensei que você quer... Não... 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 Então... Você é um vendedor? Não... 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 Não...